Você fala, me diz tudo o que quer A tua perna diz que eu sou passado, o metáforo vai acabar E quando você lembra de mim, já vai ser a partida no fim Tem dinheiro que acabou, os amigos que foram, não tem mais pra onde ir E agora, te batucar, chora, pegar no ouro, treino meus braços Fala que me engana, com gosto de rua, me pede pra ele E agora, te batucar, me pede pra ele E agora, te batucar, me pede pra ele Só que pode mudar esse meu mundo E me fazer, eu me esquecer, é tudo O tempo não me esqueça, diz que eu sou da vida A paz que precisa é recomeçar E agora, te batucar, me pede pra ele E agora, te batucar, me pede pra ele Você fala, me diz tudo o que quer E agora, te batucar, me pede pra ele 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 Amém. Amém. Amém.